Ele vem pra jogar no meio né Formiga agora Ele vem pra jogar no meio E o Ferreira vai ser expulso Tá expulso o Ferreira Olha Tô com vinte Que isso Ferreira Que isso Ferreira Que isso Ferreira Que isso Ferreira Não, não Ferreira Não, não Tô com vinte muito grande Não pode Ferreira Não pode Você não pode se destemperar nesse nível Ferreira E o Roboto também dá uma exagerada Foi pra vermelha aí Formiga? Não Ele não faz o gesto agora Essa atitude Ele vai ser julgado E vai ser punido Ele agride o árbitro Perde completamente